Sr. Presidente, Sr. Ministro dos Gostos Estrangeiros, Sra. Ministra da Defesa Nacional, Sras. e Srs. Deputados. Há seis anos, o Governo português, já desfiado por António Costa, integrou o lote de países fundadores da cooperação estruturada permanente. E já então, em 2017, estava claro para o PSD que o Estatuto de Estado Fundador era do interesse nacional. Não podíamos deixar a União Europeia, aqueles que são os nossos aliados mais próximos à espera de Portugal. Sentimos o dever de entrar na CEP para desenvolvermos a nossa interoperabilidade e modernizar as nossas Forças Armadas. É uma oportunidade que não podemos perder e o apelo que o PSD faz hoje ao Governo vai nesse sentido. Por isso, não tomemos situações difíceis no seio do Exército, da Força Aérea ou da Marinha como médios episódios quando eles foram, e quando eles são, sintomáticos de uma crise profunda e já antiga na defesa nacional. À vista de todos antes de 22 e cada vez mais exposta em 2023. Não coloquemos os homens e mulheres que servem Portugal num dilema insolúvel entre o seu dever e a sua segurança, grande parte das vezes por falta de investimento. A realidade é esta, senhoras e senhores deputados. Hoje, a degradação do Estado atinge a soberania do Estado. Há seis anos, no processo de adesão à PESCO, o Partido Social Democrata contribuiu diretamente para aperfeiçoar e complementar a integração de Portugal numa iniciativa de projeção global. E o que dizíamos à data é aquilo que dizemos agora. As Forças Armadas portuguesas têm e devem ter uma vocação holística e nunca de especialização das suas valências num quadro humanitário. A cooperação estruturada permanente não deve representar uma duplicação de meios com a NATO, de que também somos fundadores. Deve antes ser uma iniciativa complementar de afirmação de uma verdadeira União Europeia e da defesa. Mas, como sempre fizemos questão de afirmar, qualquer transferência de soberania representa para nós uma linha vermelha. O Governo do Partido Socialista, então minoritário, não faltou ao sentido de compromisso que tradicionalmente aproxima os dois maiores partidos desta Casa no que toca a matérias de soberania. E, portanto, as preocupações do PSD foram devidamente acolhidas. Esse é facto que não foi esquecido e um cumprimento que é merecido. No entanto, este registro não afasta as responsabilidades de quem governa. Senhores Ministros, Senhores e Senhores Deputados, notemos como aquilo que poderia parecer um pormenor em 2017 é uma questão central em 2023. Como aquilo que poderia parecer uma minudência há seis anos se tornou uma evidência nos dias que correm. Com a invasão da Federação Russa ao território ucraniano, a Aliança Atlântica recentrou-se no nosso continente. Com a guerra na Ucrânia, a nossa pertença à NATO e a nossa identidade transatlântica recuperaram uma centralidade que desde a queda do muro não haveríamos visto na Europa. O conceito de soberania, a importância inegável de um Estado ser soberano perante os seus vizinhos e rivais, ganhou um peso sem precedentes neste século XXI. Portugal entrou melhor preparado neste novo paradigma por fazer parte da pesca. Uma ameaça à integridade territorial de um Estado Europeu é simultaneamente uma ameaça à integridade territorial de toda a Europa. E Portugal entrou melhor na pesca por não esquecer a intemporalidade dos seus valores estratégicos, autonomia com o espírito multilateral, atlantismo com pertença europeia. Mas, senhoras e senhores deputados, o ponto do PSD é que também não devemos esquecer a importância desses valores no modo como olhamos para a nossa realidade interna de defesa. Porque para estarmos verdadeiramente à altura dos nossos compromissos internacionais, temos também de estar à altura das nossas Forças Armadas em Portugal. Para ajudarmos a Ucrânia como devemos, temos de ajudar aqueles que ajudam a Ucrânia na atualização, na modernização, na manutenção do nosso equipamento militar, na melhoria, atenção e dedicação à condição de vida dos nossos militares. Deve, pois, existir um dever de zelo especial do Estado para com aqueles que juram dar a vida pela pátria. Como o senhor Primeiro-Ministro já reconheceu publicamente, a Europa depois do alargamento será uma Europa diferente da que conhecemos nos dias de hoje. As verbas da coesão serão diferentes as dos dias de hoje e as exigências orçamentais do nosso posicionamento estratégico também. Enquanto partido responsável, contribuiremos com propostas alternativas, mas plausíveis, para redimensionar o Estado e adaptá-lo a estas novas exigências. O que vos pedimos, senhores membros do Governo, é que este desígnio não demore mais sete anos. Que não demorem a responder às ânsias e necessidades da defesa nacional, o tempo que demoraram a responder à crise da habitação, à crise nas urgências do Serviço Nacional de Saúde, à situação difícil que os nossos professores enfrentam nas suas carreiras. A crise que se vive nas Forças Armadas não tem, por razões óbvias, a força da rua, da manifestação ou do protesto. Mas não é por isso menos merecedora de iniciativa política. Sobretudo porque a crise que se vive nas Forças Armadas é tão antiga quanto as outras. Ignorá-la cá dentro e lá fora terá consequências terríveis para o tecido social que as compõem e irreversíveis para o que representa o posicionamento de Portugal no mundo. Senhores membros do Governo, o Fundo Europeu de Defesa representa uma oportunidade de 13 mil milhões de euros para as nossas Forças Armadas e para os seus projetos. É o equivalente a um ano de Serviço Nacional de Saúde em Portugal. Não a desperdicem e não demorem mais tempo a perceber-se dela. Muito obrigado. Obrigado.